Nossa Assim você me mata Nossa Assim você me mata Nossa Assim você me mata Ai, se eu te perco Ai, ai, se eu te perco Ai, se eu te perco Ai, ai, se eu te perco Passeando pela praia Sando um corpo sarado Eu logo reparei No seu corpo tatuado Cabeça raspadinha Com carinha de neném Passou me dando mole Hoje eu vou me dar bem Eu disse nossa Assim você me mata Nossa Assim você me mata Ai, se eu te perco Ai, ai, se eu te perco 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 Nossa Nossa Tchau, tchau.